Olá, no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Comissão Externa que está investigando o aumento da criminalidade e dos atentados na região norte contra povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e contra jornalistas. O nosso convidado é o senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é o relator dessa Comissão Externa. Senador, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Argumento. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você no programa Argumento. Senador, o foco, a gente sabe que o que desencadeou a instalação dessa Comissão Externa foram os assassinatos do Dom Filipe, do jornalista Dom Filipe e também do indigenista Bruno Araújo. Mas a gente sabe também que esses crimes são recorrentes nessa região. Como é que a Comissão vai trabalhar? Como vai ser essa divisão? Como vai ser o foco dos trabalhos dessa Comissão? Bom, primeiro, infelizmente, a gente constatou que a criminalidade, principalmente nessa região, ela é mais do que é habitual, é frequente. É uma pena essa constatação. Esse caso veio à tona devido à profissão de um lá que é jornalista, de outro que é indigenista. Isso faz com que a sociedade fique realmente com as atenções voltadas para essa questão. Mas o que a gente observou através das primeiras oitivas é que a violência lá realmente é algo corriqueiro. E é triste, lamentável, uma situação como essa, porque a gente precisa fazer o aparato do poder do Estado justamente para poder inibir situações dessa natureza. Nessa primeira audiência pública, se ouviu os representantes das comunidades indígenas e a atuação da FUNAI foi muito criticada. Desde a exoneração do Bruno Araújo, do cargo que ele ocupava, também eles argumentam que ela atuava contra os interesses das comunidades indígenas, especialmente dos isolados. A Comissão pretende entrar e apurar um pouco sobre como a FUNAI está atuando? A verdade é que esse cargo de diretor-geral, de presidente da FUNAI, ele é sempre alvo de muitas críticas. Você acaba contemplando a nomeação de um grupo em detrimento aos outros que sempre fazem oposição a esse encaminhamento. Mas as críticas relativas à atuação da FUNAI realmente foram palco da primeira sessão de oitiva que nós fizemos no plenário das comissões. É lógico que, apesar da constatação que foi feita na primeira audiência marcada, ela não é suficiente para você ter um juízo formado de uma conclusão a respeito dessa história. Você tem que ouvir os outros lados que foram ali colocados como não estão tendo o desenvolvimento da atividade que deveriam ter. E nós vamos aprofundar sim, porque o que a gente quer é passar isso a limpo e fazer com que a FUNAI possa, pelo menos, atender as expectativas da comunidade indígena, porque o princípio fundamental da sua criação justamente foi esse, para poder atender e preservar os interesses indígenas. Você falou muito também das ameaças que elas se intensificaram a partir de 2019. Eles reclamam que foi... eles fizeram denúncias ao Ministério Público, à Polícia Federal, pediram apurações e isso não aconteceu. Agora, com a comissão externa atuando, os parlamentares entrando nesse processo, o senhor acha que isso pode dar um pouco mais de visibilidade e melhorar um pouco a situação dessas pessoas? Cara, muito pertinente a sua pergunta, porque a partir do momento que isso veio à tona, e que o Congresso Nacional entrou, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, a imprensa, está presente no local, no mínimo vai inibir essas ações violentas. É lógico que, para acabar com isso, precisa da formatação das atividades de segurança pública promovidas pelos órgãos competentes, justamente para poder garantir a tranquilidade e a paz na região. Agora, que eles deram uma reduzida na marcha, na velocidade da violência, com certeza isso aconteceu. E isso se deve muito à imprensa, que está lá presente, está noticiando, está acompanhando. Não é fácil chegar até lá. A gente viu vários repórteres se deslocando para lá para poder levar a informação. Então, tudo isso que está acontecendo faz refluir a criminalidade. O senhor também é presidente do Parlamento Amazônico, que reúne em oito países. Há reclamações, há queixas desses outros países em relação a esse tipo de atitude, de ameaças, de atentados? Olha, tudo que vem falar de Amazônia, ela acaba sendo notícia internacional, até pelo que ela representa. O Parlamento Amazônico é formado por oito países que têm no seu território um pedaço da Amazônia. Habitualmente, são indicados deputados, federais e senadores, que compõem o Parlamento Amazônico. E eu fiquei muito surpreso com as demandas de esclarecimentos que eu recebi da mais variada ordem, do mais variado tipo, de diferentes parlamentares, de diferentes países. Mexer uma situação como essa é como se você tivesse mexido com a própria pessoa. Então, deputados do Parlamento Amazônico, querendo tomar conhecimento, pari-passo das investigações, saber o que é verdade, o que está exagerado, o que não está sendo elucidado, e, principalmente, acompanhar o desfecho de toda essa investigação. Legítimo, e nós vamos dar a eles todas as condições para poder acompanhar isso. O trabalho dessa condição externa vai apontar também, senador, soluções para tentar combater essa atuação dessas organizações criminosas nos que atuam no narcotráfico, no garimpo legal, pesca e também venda, madeira ilegal do comércio, ilegal de madeira? Eu penso que, além da satisfação, da elucidação, até o fim dessa tragédia, desses assassinatos do indigenista e do jornalista, há que se propor também, diante da descoberta, do diagnóstico feito dos problemas, soluções para que eles possam diminuir as suas dificuldades. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil. A Amazônia é um território enorme. Só o Brasil tem quase 60% do território da Amazônia. O que aconteceu nessa região é apenas um pedaço de um contexto, mas passa por uma questão da presença forte e firme das autoridades competentes da segurança pública. Sem isso, infelizmente, eles que estão do lado de lá vão sempre promover tragédias dessa natureza. O senhor tem defendido também a apuração em loco, né? A comissão pretende ir até o Vale do Jaguari. Como é que está essa ideia de visitar a... Ela está presente, já era para ter acontecido. Nós só retardamos porque, com o desfecho, pelo menos momentâneo, dos assassinos, dos corpos identificados, a gente entende que precisa ter um esclarecimento por parte de quem está investigando, até para a gente poder seguir a trajetória certa nessa linha de investigação. Então, nós vamos ouvir, na próxima semana, provavelmente, o ministro da Justiça, o delegado da Polícia Federal responsável, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o que a gente quer da comissão é esclarecer os fatos, trazer a verdade à tona e mostrar para a sociedade. Além do que, muito bem colocado por você, Carla, apresentar soluções para diminuir os problemas que existem nessa região. E qual é o prazo? Quando o senhor deve apresentar um relatório? Sim. Nós temos regimentalmente um prazo de 60 dias, renováveis por igual tempo, a depender do desfecho das oitivas. E, com certeza, esse vai ser um trabalho que vai contribuir muito para a gente ter mais segurança na Amazônia. Mas a comissão está atuando junto também com a Comissão de Direitos Humanos, é isso? É verdade. A Comissão de Direitos Humanos é uma comissão temática da casa, instalada, que tem no seu escopo todo um regimento interno. Através dessa comissão pode-se fazer convocações, ou seja, tornar obrigatória a vinda deste ou daquele. E a gente entende que a força do regimento interno do Senado, que ampara a Comissão de Direitos Humanos, é importante caminhar para e passo com essa comissão que foi criada. Senador, quero agradecer muito a sua participação aqui, os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Carla, mais uma vez me despeço de todos vocês do programa Argumento, estou à sua disposição. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Argumento. Legenda Adriana Zanotto